Música Fala aí pessoal, estamos de volta de novo em mais uma aula do Planeta Biologia Vamos falar aí um pouquinho de gases poluentes Ou pelo menos os principais gases poluentes Principalmente aqueles que são produzidos pelo homem Por que é importante entender desses gases? Porque dependendo da concentração deles Podem ocorrer vários fenômenos atmosféricos Como inversão térmica, a chuva ácida Só para citar algum deles Mas quais são os principais? Não são muitos, essa vai ser uma aula curta Então vamos ver O monóxido de carbono Não confunda monóxido de carbono Que é CO Que é uma molécula de oxigênio e uma molécula de carbono Com o CO2 Que é o dióxido de carbono Que é o gás responsável pelo efeito estufa Antes de ir para o monóxido de carbono Falando um pouquinho aí do dióxido Dióxido porque são dois óxidos Também recebe o nome de gás carbônico O dióxido de carbono Ele não é considerado um gás poluente Apesar dele causar o efeito estufa O efeito estufa é uma coisa Em equilíbrio, uma coisa boa Porque se não existisse efeito estufa A gente viveria em uma terra completamente gelada Na linha do Equador seria Que gelo para todo lado Mas ele não é considerado poluente Por um fato A gente respira gás carbônico o tempo todo E ele não nos intoxica O gás carbônico não mata A gente morreria Se pela falta de oxigênio E não por causa do gás carbônico Dito isso Que o gás carbônico não é um poluente O monóxido de carbono É um poluente E um poluente bastante perigoso Que pode matar os seres vivos Em questão de pouco tempo Ele é um gás incolor Não tem cor Não dá para ver ele Ele não tem cheiro Ele é inodoro E ele vai ser liberado Na queima incompleta de matéria orgânica Certo? Então No fogo O gás carbônico costuma se ligar A duas moléculas De oxigênio Formando o dióxido Certo? De gás carbônico Quando essa combustão é incompleta O gás carbônico vai se ligar Com apenas Uma molécula de oxigênio Por que que ela é tóxica? Quem viu na aula de hemoglobina Nas aulas passadas O monóxido de carbono Ele vai se ligar A hemoglobina E o que acontece? Ele se ligando à hemoglobina Ele vai ocupar o espaço do oxigênio Então Ele se liga à hemoglobina Só relembrando um pouquinho A hemoglobina é responsável Por transportar oxigênio Em nosso organismo Quando entra um monóxido de carbono Ele vai dizer assim Olha oxigênio Aqui o lugar já está vago Aqui você não vem não O lugar já está ocupado Então aqui você não vem O que acontece? A gente não consegue ligar o oxigênio Às moléculas E aí nosso corpo começa a morrer Por falta de oxigênio Por isso ela é uma molécula tão perigosa E outra coisa que a torna mais perigosa ainda Porque ela não tem cor E não tem cheiro Então as pessoas que morrem intoxicadas Pelo monóxido de carbono Simplesmente nem se dão conta disso Simplesmente ela se apaga e morre Não é raro que notícias como essas Aconteçam Isso está acontecendo o tempo todo Peguei aqui uma fonte É um pouco antigo Mas a gente pode achar outras também Que casal morre intoxicado Com monóxido de carbono Enquanto namorava em carro Isso lá no Rio de Janeiro O carro quando está ligado Um dos gases que saem pelo escapamento É o monóxido de carbono E esse monóxido de carbono Pessoas que antigamente A gente tinha o costume de Antigamente não Até hoje Tem o costume de ligar o carro Para esquentar dentro de uma garagem Isso é muito perigoso Certo Por conta Desses elementos Que eu acabei de citar Só voltando aqui O monóxido de carbono Ele não é tão perigoso Em ambientes abertos Porque como ele vai se dissipar Então ele vai se tornar Um menos perigoso Os óxidos de enxofre Principalmente três Certo Vamos chamar atenção aí Para o próprio óxido de enxofre O monóxido de enxofre O dióxido de enxofre E o trióxido de enxofre Chamando atenção mais Para esses dois aqui Que são gases altamente Altamente poluentes Então eles vão ser liberados Pelas fábricas Principalmente por chaminés De fábricas E veículos automotores Eles são utilizados Na produção de ácido sulfúrico H2SO4 Então da produção Olha aqui o enxofre E olha o oxigênio A gente tem como um dos resultados Que não é aproveitado Esses óxidos de enxofre Eles podem causar Bronquite Asma E efisema pulmonar Além de outros males Para o pulmão também E eles vão contribuir Para a formação De chuva ácida Olha só Está vendo aqui Olha só Dá uma olhada aqui No ácido sulfúrico Um dos elementos Vamos separar A gente tem aqui O hidrogênio Certo E aqui a gente tem Um sulfato Certo Um grupo sulfato Um SO4 Esse SO2 Reagindo Com a água da chuva SO2 E o SO3 Né Reagindo com a água da chuva Junto lá Com Ele pode Vir A sofrer uma reação E se transformar Em gás carbônico Certo Então O que que acontece O O trióxido de enxofre Sofre uma reação Certo Vai aumentar a concentração Do dióxido de enxofre Na atmosfera E aí Através dessa reação Uma molécula De dióxido de enxofre Mais Meia molécula de água Se a gente for fazer aqui Não vou fazer Balanceamento aqui Né É Mas seria Vou fazer assim Vai Colocaria Colocaria Duas aqui Aqui uma molécula de oxigênio E aqui dois Certo Só pra gente Só desse lado da equação Aqui Então Dois dióxido de enxofre Mais uma molécula de oxigênio Mais duas moléculas de água A gente vai ter como resultado Ácido sulfúrico Beleza E o ácido sulfúrico Né Junto com a chuva Uma concentração Mesmo que baixa em ácido sulfúrico Ele pode ter um Ele pode causar vários danos aí Em lagos Matando peixes É Causando vários males em florestas É Deixando Deixando uma floresta doente Por exemplo Os animais que vêm ali doente Causando males inclusive Para as pessoas Para os próprios seres humanos Para as construções Né Já que o ácido sulfúrico É corrosivo Então lembre-se O óxido de enxofre Esse xzinho aqui Certo Significa um número Pode ser um Dois Três Esse óxido de enxofre É O gás responsável Pela chuva ácida E o dióxido de nitrogênio Também é liberado pelas indústrias Pode causar bronquite Asma E efisema pulmonar Assim como os óxidos de enxofre E também vai contribuir Para as Chuvas ácidas Como através da formação Do ácido Nítrico Beleza A gente tem aqui O nitrogênio Opa Desculpa A gente tem aqui O nitrogênio Certo Ele se ligando aí Com duas moléculas de oxigênio Vai acontecer Uma reação Ele vai se ligar Aí Ele vai reagir Com a água Da atmosfera Presente na atmosfera Colocar na equação Os raios ultravioleta Os raios ultravioleta Vão fornecer energia Para que essa reação ocorra E vai se formar Ácido nítrico E o ácido nítrico Também pode ajudar Na chuva ácida Beleza Bom Esses eram os principais Gases poluentes Que eu gostaria Que eu queria dizer Esses três Beleza Que são O dióxido de nitrogênio Os óxidos de enxofre Na verdade O óxido de enxofre Aqui a gente tem Outros que derivam dele E o monóxido Monóxido de carbono Bom Essa é uma primeira Sequência de aula Na próxima aula Eu vou falar aí Mais especificamente De chuva ácida Falar também De inversão térmica E falar também Um pouquinho aí De efeito estufa Apesar de que O efeito estufa Não é diretamente Relacionado com Gás poluente Que é o gás carbônico Beleza Mas nós vamos também Falar Como é que é o mecanismo Por que ocorre O efeito estufa O efeito estufa Que é importante Só relembrando Se não houvesse Efeito estufa A gente viveria Numa terra gelada O problema é que Se ele aumenta demais Também acontece O aquecimento global Bom É isso aí Qualquer dúvida Coloca aí nos comentários Se você estiver Em nosso site Ou no Youtube Se você estiver Em nosso site No Youtube Vai lá no Youtube Se inscreve No nosso canal Beleza Para a gente poder Continuar produzindo Essas aulas É isso aí Vou ficando por aqui E fica ligado Daqui a pouquinho Sai a próxima aula Beleza E aí Tchau.